O avanço da eletrônica fez com que até reparos e manutenções simples fossem muito complexos nos carros atuais. Mas ainda é possível fazer algumas checagens simples sem sair de casa. Para ajudar, preparamos para você uma série de vídeos curtos ensinando como fazer verificações simples do seu automóvel sem sair da garagem. Hoje a gente vai falar de nível de óleo. Mas antes, fuja da pegadinha. A pior situação possível para você ver o óleo do teu carro é no posto de gasolina com motor quente. Isso acontece porque o óleo fica armazenado na parte de baixo do motor e é bombeado até a parte de cima do cabeçote. Como o óleo é um fluido muito grosso, ele demora alguns minutos para escorrer completamente. Então, se o frentista verificar o nível nessa situação, vai aparentar ter menos óleo do que o carro realmente tem. O ideal é você ver o nível de óleo antes de sair com o carro, preferencialmente na garagem da sua casa. Uma dica importante é que o carro precisa estar estacionado em piso plano, para impedir que o motor inclinado acuse o nível de óleo incorreto. Você também vai precisar de um pano de microfibra ou mesmo um papel higiênico. O importante é um tecido que não solte fiapos que podem ficar presos na vareta de medição. Em seguida, você deve naturalmente abrir o capô. Depois, você vai precisar localizar a vareta de medição do nível de óleo. Geralmente, ela é pintada com cores chamativas, como laranja ou amarelo. Mas isso não é uma regra. Nesse 208 aqui, ela é preta. Por isso, na dúvida, sempre cheque o manual do proprietário. Quando você for puxar a vareta, use uma mão para levantá-la e outra para ir limpando, para facilitar a medição com aquele pano de microfibra ou papel higiênico. Depois, coloque ela novamente até o fim e puxe novamente, dessa vez sem limpá-la. Na ponta da vareta, vão ter duas marcações de mínimo e máximo. O óleo deve estar entre elas ou colado ao nível máximo. Não é normal o carro ficar perdendo óleo. Então, se o nível estiver muito baixo, é melhor você levar o carro em uma oficina de confiança. Na maioria dos veículos modernos, também há uma luz espia no painel que avisa quando o nível do óleo está muito baixo. Se essa luz se acender, pare o veículo imediatamente num lugar seguro. E não se esqueça de seguir Autosport nas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube e clicar no sininho para ficar sempre ligado com as últimas avaliações e notícias no mercado nacional. Até a próxima!